Hoje a noite mais esperada da comemoração desse 26º aniversário aqui da cidade de Vila Rica porque nós estamos com o homem mais amado dos amados aí do Brasil, ele, amado Batista. Que satisfação, amado, eu como repórter hoje poder fazer uma entrevista com o homem mais querido aí do Brasil, da música popular, né? Boa noite. Obrigado Camila, prazer meu de estar aqui em Vila Rica pela primeira vez e tendo essa recepção maravilhosa do público, essa receptividade do público maravilhosa. Espero que a gente possa deixar saudade aqui, né? São quantos anos de carreira, amado? Faz 37 anos de carreira esse ano, no mês de junho agora. São 31 discos gravados, mais de 25 milhões de dias vendidos. Tem 28 dias de ouro, 28 de platina, 1 de diamante, que são os troféus reais dessas vendagens. São quantos sucessos na sua vida? Olha, eu acho que em 31 discos, acho que pelo menos umas 90 músicas de sucesso assim, que pelo menos 3 músicas em cada dia são sucessos nacionais, né? Além de outras músicas que às vezes acontecem quando você menos espera no disco. O que significa pra você ser o amado Batista, reconhecido pelo pobre, reconhecido pelo rico, pelo estudado, pelo não estudado, um cantor que realmente chega em todas as classes sociais? Camila, eu acho que a música nos dá essa oportunidade de passar pras pessoas a emoção, a história das canções, e é uma honra pra mim poder saber que as pessoas me entendem. E eu vou continuar fazendo dessa forma, que é disso que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, eu gosto de me emocionar e emocionar as pessoas também. E o que que emociona você? O que me emociona são histórias bem feitas, poesias bem feitas, que parecem com a realidade, que às vezes nem é, mas parecem com a realidade. É isso que eu procuro fazer e passar pras pessoas. Tem alguma música especial na sua carreira que condiz com a sua realidade em algum momento da sua vida? Camila, muitas delas têm muito a ver comigo, eu sou um ser humano como todo mundo, não pode ser diferente disso. Mas nem mesmo aconteceu comigo às vezes, mas eu me vejo naquela música às vezes. Às vezes parece que você tem saudade de alguma coisa, você não sabe de quê? Tem uma das suas músicas, você falando aí que mexe com a gente sem a gente saber porquê, pra mim, Folhas Secas. Fui locutora de AM, sou hoje apresentadora de jornal. É uma música que mexe muito comigo, sua, como tantas outras, eu acho que o hospital, o acidente. Amado, o que que significa pra você a música em si? Bom, significa emoção, amor, carinho. Acho que as pessoas não vivem sem música, né? A música faz parte do lazer da gente, acho que te diverte, te deixa triste, enfim, deixa você alegre. Mas é, a música faz parte da vida da gente. Você já conhecia o Araguaia, tem propriedades aqui, é investidor aqui também do Araguaia, acredita nessa região como potencial econômico? Com certeza, é uma região riquíssima de solo e de cidades maravilhosas. Eu nunca tive a oportunidade de vir a Vila Rica, mas eu sabia do potencial daqui e tive o prazer de ser convidado pelo prefeito Calixto, de vir aqui conhecer a cidade e fazer uma festa junto com eles no 26º aniversário de Vila Rica. Amado, pra gente finalizar, roupa preta, é comum a gente ver de preto, é uma superdição, você é quase igual o Roberto Carlos com a roupa azul? Eu acho que o preto é uma coisa que fica bem nas pessoas, à noite principalmente, né? E eu tento usar várias cores, mas o preto acaba se repetindo muito, né? Então não é superdição? Não, não. E pra finalizar, pode ter uma palinha? Pode. Então você tá tocando muito agora, chama Diz Pra Sua Amiga. Todo mundo precisa de uma amiga, um amigo pra reconquistar um novo amor, às vezes não precisa? Ah, precisa. E sempre a gente tem alguém que possa ajudar, né? Com certeza. Diz pra sua amiga que falou comigo, que meu estado é grave, que corro o perigo, diz pra sua amiga. Sucesso aí, manda um abraço pessoal, então, do Agência da Notícia. Obrigado a você, um abraço a todos do Agência da Notícia e felicidades.